Eu levei 16 anos, mas consegui merecer esta tesoura. Uou, 16 anos? Você esteve fora da terra por tipo 8 minutos. 8 minutos? É, eu esqueci de te contar que o tempo corre diferente nessa dimensão. E eu não lamento. Não, 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 isso é bom. Significa que você não perdeu nada na terra. Vamos, use sua tesoura pra nos levar pra casa. É, sobre isso, eu acho que eu não vou querer voltar. Acontece que eu gosto muito da minha nova vida aqui. Eu tenho minha espada, minha moto dragão, eu posso dirigir por aí o dia inteiro em aventura sempre que eu quiser. É a jornada, sacou? É, essa moto dragão é irada mesmo. Não, espera, espera. E quanto aos seus pais? Ou seus amigos? Ou... eu? Não me olha, não. Agora essa tesoura é sua. Você pode voltar aqui quando quiser. Por favor, cuida da Nacho enquanto estiver fora. Ela tá em boas mãos. Adeus, Boo Boo. Bom, velha amiga, você me mostrou o caminho do merecimento. Igualmente. Você é bem legal. Valeu. Tchau. Até mais, Agapu. Não me chama assim. Oh. Não. O meu tanquinho. Pra onde ele foi? Squish. Acho que você voltou pra nossa linha do tempo. Mas, veja pelo lado positivo. Você ainda tem um ponto careca. Tá falando sério? Logo isso é o que continua igual. Você tá com a marca da Recapu, cara? Tá, tchau, tchau. Ei, quem liga se tem 14 anos de novo? Isso significa que temos mais tempo pra termos aventuras juntos. Principalmente agora que tem sua própria tesoura. É, acho que tem razão. É claro que eu tenho. Agora eu vou fazer uns nachos pra gente. Tchau. Tchau. Senha. Eu não lembro a minha senha. Ainda tá morno. Tá bom. Vamos passear um pouco. Planeta incrível e bom para morar. Viajei o espaço e não dá pra comparar. A Terra é fofa, é o meu estilo. Sabe, eu vou ficar aqui um tempo. Neste planeta eu posso ter amigos. E pegar muitos monstros nada vai me impedir. Acho que vou chamar a Terra de meu lar.